Paraguai E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Foi num baile de Asunción, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira Galopeira Pra matar minha saudade, pra minha felicidade Paraguai, eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai, eu voltarei Galopeira Galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira Pra matar minha saudade, pra minha felicidade Paraguai, eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai, eu voltarei 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 Paraguai, eu voltarei